Salve, salve galera, e aí? Vamos lá, galera, vamos falar de notícias aqui, né, o pré-jogo entre São Paulo e rintistas, né, mas antes quero falar, né, antes eu quero falar lá do Tietê, né, o Tietê que fez uma jogada errada, né, lá e o Atlético Mineiro tomou gol, né, erro do Tietê, né, e a torcida do Atlético Mineiro tá revoltada com o Tietê, a torcida quer que devolve o Tietê, quer que o Tietê vai embora do galo, né, aí o a torcida tá brava com o Tietê, tá brava com o Tietê, aqui no São Paulo não tá fazendo falta nenhuma, o Tietê, tá, então continua aí, Atlético Mineiro, com o Tietê, continua aí, segura essa bomba aí, tá, Atlético Mineiro tem que segurar aí, é isso aí, e a torcida vai tá, tá revoltada a torcida do Atlético Mineiro aí, tá revoltada a torcida do Atlético Mineiro, né, ele foi sair e saiu errado e acabou, ah, dando um gol pro adversário, né, dando um gol pro adversário, né, é isso, é isso que ele sabe fazer, né, fazer erros, né, é isso que ele sabe fazer, então, no São Paulo, ele não tá fazendo falta nenhuma, tá, só isso que eu falo, vamos falar aqui o pré-jogo, galera, né, o pré-jogo São Paulo e Rentistas, né, o jogo do Morumbi, né, amanhã, né, é, vamos ver se o São Paulo vai conseguir mais uma, eu espero que sim, né, espero que sim, que o São Paulo consiga aí a sua vitória e consiga vencer, né, consiga vencer, né, que é isso que é importante, né, isso é importante, né, já tem várias vitórias, né, e mais uma vitória aí vai ser muito boa, a fase do São Paulo tá boa, né, a fase do São Paulo tá boa, então, tem que continuar assim, manter esse pique aí, né, e o São Paulo continuar vencendo, né, o São Paulo continua vencendo, vamos, vamos lá, vamos ver o que, o que que pode acontecer, né, é, o que que pode, né, se que o juiz apita bem, né, também, né, também, que o juiz apita bem, isso é importante também, né, o juiz apita bem, né, isso é muito importante, e o VAR consiga acertar, né, é isso que é importante, né, é isso que é importante, né, é isso que é importante. E aí, galera, é, esse, é, a notícia, né, vamos ver o que que pode acontecer aí, né, vamos ver o que que pode acontecer, né, São Paulo pode conseguir a sua vitória, sim, né, né, aí, aí domingo já tem clássico, né, aí semana que vem já é, já é, aí semana que vem já é outro jogo da Libertadores, dificílimo também, né, né, o Racing, né, vai ser lá fora de casa, né, se eu não me engano, vai ser fora de casa, então, é, é, o São Paulo manter esse pique, né, manter esse pique aí e continuar vencendo, né, continuar vencendo, é, e é isso, galera, vamos ver o que que pode acontecer, né, é, é, espero que São Paulo jogue bem, eu vou fazer um pós-jogo, dando as notas, né, e, contente também, né, também contente, é isso que espero, e toda a torcida São Paulina espera, né, e é isso aí, galera, é, se você, é, é, aperte os sininho de notificações aí, pra, pra, o próximo vídeo, né, que eu fazer, aí você já vai ficar sabendo, é, se você não é inscrito, se inscreva, né, e, se você tá de banho, já vai deixando seu joinha, né, deixa o like aí, né, que é, que é, muito importante, e, comenta aí embaixo, é, o placar do jogo, né, dos comentários, o placar, e já vou falar que vou placar São Paulo, dois, rentistas, um, tá, São Paulo, dois, rentistas, um, tá, aí, aí, é isso aí, galera, e, é, esse é o pré-jogo, né, e, pra você que não é inscrito, se inscreva aí, tá, deixa o like aí, que, vai ser, muito, importante, tá bom, galera, é isso aí, vamos ver, o que que pode dar, né, vamos ver, né, vamos ver, o que pode acontecer, né, é, espero que o São Paulo consiga, a vitória, consiga vencer, e, é, já tá, já tá vencendo, né, já teve, as, seis vitórias, essa, se ganhar hoje, vai, hoje não, se ganhar amanhã, vai ser a sétima, né, então, vai ser, muito, importante, a vitória, do São Paulo, tá bom, galera, e, é, isso aí, galera, espero que vocês, tenham gostado do vídeo, né, é, e, é, é, isso aí, é, qualquer coisa, ou venham com mais, notícias, do Tricolor Paulista, né, ou, é, ou, é, no pós-jogosão, né, ou, no pós-jogo, né, vamos ver, o que que pode acontecer, né, vamos ver, o que que pode acontecer, valeu, se o Acrona Crespo for campeão, renova, a contratação, valeu, galera, e, até mais, tchau, 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 bom corta-feira, galera.